Boletim do Cruzeiro, oferecimento Barulho Centro Automotivo e Laboratório Santa Cecília Abraço amigos ligados no Lavras TV, estou chegando com as informações do Cruzeiro nesta sexta-feira Caminhando para uma semana completa de preparação A equipe celeste antes de enfrentar o Cuiabá joga somente no dia 14 E nesta sexta-feira o técnico Zé Ricardo comandou mais uma atividade na parte da manhã Na Toca da Raposa 2 As atividades desta semana, como a gente disse ontem, estão sendo voltadas para a parte técnica E principalmente para a parte física Zé Ricardo ainda não está fazendo nenhum trabalho tático pensando no Cuiabá Até porque vai ter a semana que vem toda para isso E ele está aproveitando esse período longo que normalmente não se tem no futebol brasileiro Para fazer ali algumas atividades que normalmente não tem tempo E a parte física tem sido olhada com muito carinho pela comissão técnica neste momento Porque a partir do jogo contra o Cuiabá O Cruzeiro vai ter uma maratona de jogos em meios e finais de semana Até porque a Copa do Brasil já acabou Copa Sul-Americana e Copa Libertadores já estão os dois torneios nas finais Então agora é o momento em que o campeonato brasileiro passa a ocupar mais datas de meio de semana E o Cruzeiro não vai ter o descanso na data FIFA que outras equipes vão ter Justamente por conta do adiamento deste jogo contra o Cuiabá Então o Cruzeiro está se preparando quanto ao aspecto físico da melhor forma possível Para suportar essa sequência de partidas Ainda falando sobre datas Eu disse sobre essa sequência de jogos em meios e finais de semana O Cruzeiro enfrentaria no último final de semana de outubro O Fortaleza fora de casa pela 30ª rodada do campeonato brasileiro Só que o Fortaleza no dia 28 vai disputar a final da Copa Sul-Americana contra a LDU E até o momento a CBF não tem uma data livre no calendário Para remanejar esta partida Então se o torcedor cruzeirense buscar lá no calendário da CBF O jogo contra o Fortaleza ainda está a definir A CBF vai ter de fazer todo um remanejamento dos jogos do Fortaleza Para conseguir encaixar esta partida contra o Cruzeiro Então ainda não há uma definição quanto a isso Agora falando do jogo contra o Cuiabá Apesar do Zé Ricardo montar a equipe apenas Iniciar essa montagem apenas no decorrer da próxima semana Uma dúvida ele tem Quem vai ser o substituto de Matheus Jussa Que tomou o terceiro cartão amarelo Substituto natural Deve ser o Felipe Machado Mas não vive uma grande fase Lembrando que o Machado participou de todos os jogos do Cruzeiro No campeonato brasileiro Obviamente não começando como titular todas essas partidas Outra opção seria o Fernando Henrique Mas ele foi expulso no final do jogo E volta para o fim da fila na concorrência Então se não optar pelo Felipe Machado O Ian Lucas seria apenas a outra alternativa E vale lembrar que o Ian Lucas chegou a treinar Até entre os titulares No início da chegada do Zé Ricardo ao Cruzeiro Qual vai ser o substituto? Semana que vem teremos a resposta Essas as informações do Cruzeiro Nesta sexta-feira Rafael Mendonça para o Labras TV Boletim do Cruzeiro Oferecimento Barulho Centro Automotivo E Laboratório Santa Cecília